Vai! Opa! Droga, achei que ia ser um super susto Música Hey bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Calma Gente, é o seguinte, Marienison está aqui, diga oi Marienison Deb for Haters pra começar o vídeo, Deb bro Jorge, gringo, está aqui em casa também, Deb for Haters pra começar Deb bro! E é o seguinte Tavamos os três aqui fazendo o que? Total de zero coisas, o total de nada que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Fazer nada E eu tive uma ideia, eu vou explicar pra eles enquanto eu explico pra vocês, porque eles também não sabem Chega aí Marienison, é uma coisa muito séria, vou até colocar a câmera aqui, ó, vem um de cada lado É um negócio muito sério, primeiro de tudo Um pouco de... Um pouco pra você também, agora é sério, foi cá! Fala a boca, eu tô gravando, tava o maior silêncio do mundo, aí eu começo a gravar meu vídeo aqui e começa barulho lá fora também, só pra atrapalhar. Gente, é o seguinte, ó, prestem bem atenção, tô pensando em a gente fazer um vídeo de desafios entendeu? De disputa Vai ser uma coisa assim Eu também tô acostumado a me ferrar Vai ser basicamente uma disputa Eu não sei do que, pode ser uma disputa de inteligência Eu não sei, a gente vai ver uma disputa de boa e tudo mais, quem ganhar faz um ponto Entendeu? Então tipo assim, fizemos a disputa Maria ganhou o primeiro round, um ponto pra Maria Gringo ganhou o segundo, um ponto pro gringo Eu ganhei o terceiro, um ponto pra mim. Vamos pra final E aí gringo ganhou um, Maria ganhou outro Ou eu ganhei e o gringo ganhou E a Maria ficou só com um ponto ainda Maria perdeu o vídeo inteiro Eu expliquei toda embolada aqui pra vocês Mas é basicamente isso, vai ter as disputas Quem tiver mais pontos, ganha Quem tiver menos pontos, perde Vai ter só um perdedor Vamos supor que quem perdeu foi o gringo Eu e a Maria, a gente se reúne E a gente pensa em um desafio Exato, tipo assim, ele não vai saber qual desafio ele vai cumprir Vamos supor, gringo fez um ponto, eu fiz três pontos Maria fez quatro, Maria campeã Eu segundo lugar, gringo se ferrou, vai ter que pagar o desafio Eu e a Maria, a gente vai lá pra fora Pensa em um desafio, mano, pode ser forte Pô, mas vocês tão dando como se eu já tivesse perdido Não, a gente tá dando um exemplo A gente tá dando um exemplo pra você, entendeu? E a gente pode pensar um desafio, sei lá, comer ovo Ou não, pior né, porque comer ovo é de boa Eu já sei E se você perder? Aí se a Maria perde, reúne eu e o gringo e faz um desafio pra você E se eu perder, vocês dois vão fazer um desafio pra mim Fechou? Basicamente isso, tá suave? Eu acho que todo mundo entendeu em casa também, né? Quem não entendeu também... Vamos agora pra primeira disputa que é Eu não tenho ideia, eu só tive a ideia do vídeo Mas eu não tive a ideia das disputas ainda Mas a gente vai pensar juntos agora como uma equipe E tem que ser uma disputa boa pra todo mundo Não pode ser tipo uma disputa de força Nossa Não pode ser uma disputa de força, por exemplo Ah, já sei Porque senão a Maria perde Tô soluçando, você vai ver aqui Eu vou falar que eu vou Pode ser hidratação de pele com a posta de dente no rosto E quem aguenta mais? Arde, a queima Eu sei, mas aí seria o que? Passa a pasta... Quem aguenta mais? Meu Deus do céu Eu já fiz isso Eu posso falar? A pessoa vai se ferrar de primeira Porque tem que passar a pasta no rosto E depois se ela perder, tem que pagar o desafio no final do vídeo Eima muito Mano, então a pessoa vai se ferrar de primeira e de segunda Passa de dente na cara, mano Quem vai se ferrar de vermelho? Vamos passar só no nariz? Não, na cara Não, a Maria Não, vamos passar no nariz Eu acho que é de boa Sabe por quê? Mas tá bom, vai dar de boa Olha o que a gente faz Passa primeiro Porque no final a pessoa já vai ter que cumprir um desafio Então vamos pra primeira disputa agora O último Atirar a pasta ganha Quem tirar em segundo Quem tirar em primeiro É o perdedor e perde um ponto Basicamente é isso Vou passar no dedo do... no seu Tem que pôr Ó, Maria e gringo Aqui ó, deixa eu explicar Por fora ou por dentro? Não, por dentro Não, espera Quem tentar meter o louco Passar e fingir que não passou Qualquer coisa do tipo A gente já vai eliminar Já vai perder o ponto Meu nariz é pequeno Então tipo assim ó Se o gringo fingiu que passou, passou pouco Meteu o louco A gente já ganha Né, a Maria faz isso muito Não vale trapacear Não vale Trapaceou Não, trapaceou Já perde o ponto na hora, tá bom? Então vai, tem que passar nos dois ó Não Deixa eu ver É dentro Tá louco? É dentro aqui ó, no bigode É não Então vai, por fora do nariz Vai, por fora Ai, o olho tá ardendo Nossa Tá de boa Ai, o meu tá ardendo Eu tô chorando O seu tá ardendo? O meu tá de boa O meu tá de boa Eu tô chorando É Olha o da Maria, chega mais perto Mano Ai, arde Não vai parar tanto não O meu tá ardendo muito Eu acho que eu passei perto do olho demais Calma, eu vou aguentar Calma Eu acho que a gente tem que passar mais Vai, mais uma camada Mais uma camada Tô a Maria Tô a gringo Calma, mas essa daqui é ardida, viu? Vai, mais uma camada Ai, ei Meu Deus Calma Ai, eu quero chorar Olha o meu olho Mano, eu não consigo mais abrir o olho Aaaaah Não, gringo Tem que abrir o olho Tem que abrir o olho Tem que abrir o olho Não pode, que esse piscadilho fechado é suave Calma Meu Deus Aaaaah Eu vou ter que ir, eu vou ter que ir O meu tá de boa Ai, eu vou ter que ir Eu tô ficando vermelho Eu vou ter que ir, eu vou ter que ir Ai, gente, perdi a primeira Perdi a primeira Não aguentei Ah, perdi Ai, perdi um ponto Um ponto a menos pra mim Ai Aaaaah Que delícia jogar água gelada Tá chorando real Aaaaah A Maria tá aqui chorando Mano, eu já tirei o meu Eu não tava aguentando mais A Maria tá fechando Olha o olho do gringo Um pouquinho rápido Eu vou começar a chorar O gringo tá parecendo japonês Mano, com o olho pequeninho Gente Nossa, arde muito Meu Deus Então tá, primeiro desafio Um perdedor Que é o gringo Bandida Eu perdi, gente Então, um ponto negativo Um ponto negativo pra mim Droga Eu tenho medo Não perder Vocês podem planejar pra mim A Maria, meu Deus Toma Maria Toma uma toalha Nossa, o meu tá ardendo agora ainda Ai A Maria propôs um desafio muito ruim pra gente Crianças, não façam isso em casa Tá, pelo amor de Deus Porque arde, pode chegar perto do seu olho Pode irritar seu olho No nariz Então, não faça isso, tá bom? Não faça esse tipo de brincadeira E é nóis Tamo junto com o bicho Como a gente tem que fazer um desafio justo para os três Independente de força, tamanho, qualquer coisa Eu acho, sei lá Desafiozinho do Joaquim Po Pedra, papel e tesoura Engraçado é que eu não sabia o que que era de Joaquim Po Gente, como assim? Mas muita gente não fala Joaquim Po O helicóptero tá passando Sai daqui, helicóptero Vai procurar bandido lá pro tu lado É aqui não, porque você atrapalha o meu cu Pelo amor de Deus Pedra, papel e tesoura E vai ser o seguinte Vamos jogar A pessoa saiu Já perdeu Já volta de novo Não, não é muito bom isso Por isso que ele escolheu Não, não escolheu É sorte Pedra, papel e tesoura É sorte Eu sou bom na sorte Então vai Três rodadas pode ser? Pode Porque uma rodada só eu acho que é muito injusto Com a pessoa Porque a pessoa perde a primeira Como é sorte Só perdeu a primeira pode ser sorte Entendeu? Ou o azar Então vai Rodou, colocou e parou Troca a câmera, hein? Sem roubo Sem escalar Sem nada Eu e o gringo já cortamos a Maria A Maria já tá fora Agora eu contra o Gringo Calma, é três chances Sim, mas vai ser a primeira agora Pra ver quem ganha Certo? Calma, pega uma mais perto Joquempo Ganhei Moleque Eu sou muito bom Até fora Ganhei Ganhei Os dois Com a minha tesourinha Cortei a Maria Cortei o gringo Um ponto pra mim Fechou? Mas calma Um ponto pra mim Ainda tem a chance de vocês virarem Eu sou muito ruim Quem tiver mais pontos no final Ganhou Segundo lugar Terceiro lugar Perde Certo? Pedra, papel e tesoura Não! Eu não acredito Não, agora vocês dois Pra ver quem ganhou um ponto Ah, mano Os dois me eliminaram Ok Vou cortar a Maria Não, mas foi um pouquinho Eu não trapacei Mas... E aí Maria, o que você acha? Júlio, eu não trapacei Você vai ter que ser Sabe que você perde agora Já perdeu as duas rodadas E aí? Ele tá achando que ele trapaceou Quer ir de novo? Não, não Pode ser Pode ser, né? Lógico Ele tá querendo Três e vai Ganhou Mariana tá fora Mas... Você perdeu as duas rodadas Então foi a segunda Ah, tá Só que já não tem mais chance Agora eu e você na final Joaquim Po Perdi Ele nem sabe o que é e ele ganhou Mas é o seguinte Gringo ganhou Sorte de principiante Ele não sabe o que era Joaquim Po Foi campeão Então, ó Eu tô com um ponto negativo Certo? Eu tô com... Você tá com zero Normal, você tá normal Eu tô com um ponto negativo Não, você tá com um também Que perdeu a rodada do Joaquim Po Eu perdi a rodada da pasta na cara A do Joaquim Po E zero Então no final Quem tiver menos pontos negativo É o que perde Então assim Não, quem tiver mais pontos negativo É, Jo? É Ai, errei, gente Eu sou burro, desculpa Eu sei que eu e a Maria A gente tá empatado Quem tá ganhando é o gringo até o momento Certo? Todo um fazer por haters Agora vamos para a próxima competição Caso eu perca esse desafio Ou a Maria A gente já perdeu Perdeu o vídeo inteiro E vamos pro desafio final Caso o gringo perca esse último desafio Vai empatar todo mundo E vai gerar o último desafio Entendeu? Que vai ser a decisão, bro Vamos pra um desafiozinho de comida agora Eu falo já, tá? Você fala já? Bom, pode falar que eu falo já Eu vou explicar o desafio primeiro pro povo Que ninguém sabe Olha só Eu ia comer e falar já Não, mas o pessoal nem sabe o que a gente vai fazer ainda É o seguinte Cada um tem três bis Bis preto Mano, esse bis Se você come de uma vez Ele trava na garganta de uma forma Assim, os dois tá perto É a Maria A Maria já abriu ali Porque ela já tá Querendo meter o loucozinho Vamos falar já Quem comeu os três primeiro Ganha segundo Segundo lugar E último Perde Certo? Beleza Sim O desafio é quem come mais na maior velocidade Basicamente é isso Fechou? Maria, fala já? Vai Então vai, quer dar um com os bis na mão? Vizinho Tamo junto, brother Já A Maria já tava com o dela aberto Ela é uma pilantra Mano, empapuça minha cabeça Eu não consigo Eu não consegui comer doce Eu tô risada, eu não falto Eu não consigo Não, eu vou meter o louco aqui Dois de uma vez, né? Eu meto tudo de uma vez Eu tô quase Dois de vez? Acho que eu consigo Quem me conhece No canal mesmo, eu já falei Toda vez que eu como muito doce A garganta trava Toda vez? Só a pranga A mãe já comeu Essa é última Essa é última Vou nem tentar comer Gente, doce me trava Não acredito É melhor eu nem tentar comer Do que eu comer Não vai comer o bis não? Que bom Ah, não Que nojo Esse era o desafio então? Já cumpri? Não, foi só apertar a sua bochecha Nossa, eu tô todo sujo Todo cagado Sabe que é o pior? Eu tô todo susto Todo cagado E eles ainda vão ter que fazer um desafio pra mim Que agora é o desafio final, um desafio hardcore E que eu não sei o que é Eu vou bater a mão aqui na câmera E eu sei que vai estar os dois em algum lugar Tramando algum desafio pra me ferrar, tá bom? Vocês tem que ir pra fora do quarto, pensar num desafio Elaborem um desafio muito bom Depois vocês voltam, tá? Eu tô triste, tô, né? Porque eu vou me ferrar E tô com a cara suja ainda Gente, então, o desafio do João Assim, a gente poderia fazer qualquer desafio Mas ele aceita tudo, porque ele tá acostumado com a vida de YouTube É, ele come pimenta Ele faz qualquer coisa que não... Então a gente vai tocar no senti... Como é que fala? Mais sentimental, né? Isso, que é a Carol Brasileira Assim, o João ali tem muito ciúme Daí, pra quem não sabe, na série A Carol teve que beijar o Joe Ross E ele não assistiu a série... É sério isso? Ele não assistiu a série por conta disso Daí a gente vai falar pra ele reagir a série O beijo, no caso Eu só acho que isso aí ia pegar muito pesado Mas passando Irmão, é o seguinte Vocês pensaram? Pensamos... Pensa aqui, tá aqui, tá aqui Tô com medo É pesado ou é de boa? Isso aqui, não Eu acho, eu acho Que pra você vai ser muito pesado Pra mim não é Como assim? É, posso falar? Não Ai, eu tenho medo de ouvir Vai, manda Assim, como você é muito sentimental Assim, porque você aceita qualquer coisa Como assim, qualquer coisa aceita? Tipo, comer pimenta Correr na rua É o desafio Tem que fazer um desafio Tipo, você pode mandar eu comer pimenta com ovo Pimenta, pode fazer tudo Dessa vez a gente vai tocar no seu sentimental É... Já sabe? Espera, deixa eu dar uma pista Carol Tá, Carol E daí? Carol E daí? John Vlogs John Vlogs Ela viajando de um vlog Mas eu entendi Eu não entendi Não, calma É que tem na série do YouTube Lembra que você não assistiu Aquela que você não assistiu Porque você ficou com ciúmes Eu tenho que ver Você vai ter que ver Reage ao beijo em câmera lenta Gente Calma Calma aí Eu entendi Vocês tem que fazer um desafio pra mim Certo? Qualquer desafio Vocês podiam mandar eu comer pimenta com ketchup Com ovo Correr na rua Comer planta Fazer o que quiser E vocês não fizeram nenhum desafio assim A gente já sabe que você tá acostumado com isso E que você faz o dia inteiro Você, mano Você acorda e come pimenta Então O meu desafio É reagir A série da Vitória Sim Ao beijo da Carol O Bresolim O John E o John Vlogs Só isso Eu tenho que reagir Em câmera lenta E nessa televisão aqui grandona, viu? Em câmera lenta Não, mas é suave pra mim Mas vocês não querem que eu coma ou? Não, não precisa Eu acho que eu comi pimenta Vocês têm certeza? Não pode? É... Ai, Jesus Não, pra mim é de boa Eu não sou ciumento Se você quiser Eu nem ciumento Não é à toa que nem assistiu a série Mas eu não assisti porque eu não tive tempo Não é por nada Eu assisti o primeiro episódio Mas eu não era no primeiro episódio que ela já ia Eu sei, por isso que eu não assisti os outros Não, eu vou assistir de boa Eu não tenho ciúmes mesmo Eu sou uma pessoa super madura Vocês não querem mesmo que eu coma pimenta? É que eu corro Ó, se você tá pedindo tanto Eu acho melhor você assistir o beijo Comendo pimenta Tá doida? Aí eu vou me ferrar muito Não, calma E aí? É só pôr e assistir Não Não Câmera lenta Não, câmera lenta não Vou pôr normal Vou pôr normal É essa cena aqui Ele não tem ciúmes, você percebeu Não, eu não sei se é Não, eu não tenho ciúmes Pô, é técnico É trabalho Será que é trabalho mesmo? É suave pra mim, velho Ó Gente, posso falar É totalmente profissional Às vezes a galera que tá em casa Entende de uma forma errada Entendeu? Esse, eu fiz uma série A série das BFF Girls lá O gringo fez também Fez participação Eu tive que dar um serio na Bibi Na série E várias pessoas Ai, João beijou na Bibi Mas é profissional, entendeu? Não é tecnicamente eu É tipo um personagem Que nem a Vi A Vi namora o Bruno Certo? E na série em prova Ela teve que beijar quem? Rangel O Rangel E o John Tá ligado? Então é isso, gente É totalmente profissional Eu nunca me assisti Só que tem umas pessoas Que elas gravam vídeo Falando sobre isso Mas é Eu não tenho ciúmes Eu não tinha visto ainda Ah, mano Vocês estão me zoando Que até gostei Chega a parte que... Eu gosto de assistir a série inteira hoje Vocês vão ver Só que ele vai pro maior parte do beijo Só porque não, mano Eu sei dividir as coisas Gente, esse foi o vídeo Mano, eu jurava Eu jurava Que vocês iam fazer uma mistura Porque eles desceram Pra mostrar o desafio Tipo, eu fiquei aqui no quarto E eles desceram pra falar Eu achei que eles iam misturar milk shake De ovo maltine Com Nutella Com cocô de pássaro Tá bom, é Foi diferente Vou chorar Que bonito